Salve seres humanos, tudo bem com vocês? Eu estou de boa, sejam bem-vindos a mais um vídeo E o vídeo de hoje começa como família Como vocês podem ver Caminhando aqui Na minha zona Vou mostrar para vocês Uma pequena trajetória Vou mostrar para vocês um pouco dessa trajetória Que vocês vão poder conhecer Também O meu bairro Vou mostrar para vocês Alguns lugares Tudo, tudo mais Então é isso aí, lembrando Se você é novo aqui no canal, por favor Já subscreva, que é grátis Subscreva no canal, deixa aquele seu like Ative o sininho das notificações Que isso é importante Então, sem mais dilongas Vamos com a família Que não vale nem pular o vídeo Porque cada momento é o único, né? Então é isso aí, família Vamos! Este... É um mercado Bem rico Assim é o nome deste lugar Aqui é feito comércio Informal, informal Amendoim e coco Como vocês podem ver esse lugar. Em algum momento vocês vão conseguir ouvir falando o dialeto daqui da minha cidade. Oh dia 14, as rosas desse lugar. Preparativos do dia 14, via de João Amaral. Aí estou. Sendo hoje um dia, um domingo né, é bem, não tá bem movimentado. Não tá bem movimentado. Aí acho que isso fica bem movimentado. Hoje isso vai ser Vai ser tudo diferente Vai ser tudo diferente Vai ser tudo diferente Hoje isso vai ser Vai ser tudo diferente Vai ser tudo diferente Vai ser tudo diferente Vou te acordar com o buquê de rosa Te entregar bem na sua porta Pra ver se assim você acorda Posso virar um percussionista Chamar Vavá pra tocar guitarra Vou mudar o sotaque da fala Vou ser seu brazuca Vou fazer serenata Vou dizer que te amo Pra todo mundo lá na praça Vou ser seu brazuca Vou fazer serenata Eu sei que vou falar Eu sei que vou falar Que eu tô na garrafa Hoje isso vai ser Vai ser tudo diferente Vai ser tudo diferente Tá bonito, tá bonito Hoje isso vai ser Vai ser tudo diferente Vai ser tudo diferente Vai ser tudo diferente A minha mãe já reclamou O teu vizinho já gritou Que eu tô ficando doido do amor Até meu pai já cutucou Melhor amigo já falou Que eu tô ficando doido do amor Que eu tô ficando doido do amor Vai ser tudo diferente Vai ser tudo diferente Onde vai ser Onde vai ser Vai ser tudo diferente Vai ser tudo diferente Vai ser tudo diferente Vai ser tudo diferente Hoje tudo vai ser Vai ser Hoje tudo vai ser, vai ser diferente Hoje isso vai ser, vai ser tudo diferente Hoje isso vai ser Hoje isso vai ser bonito, bicho Vou dizer lá na praça, pra todo mundo ouvir Eu amo minha mulher A gente briga, briga, mas eu amo Ela também me ama, bicho É linda, cansa comigo assim Assim, assim, que bonito Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Ah ha Vou mudar o sotaque da fala Vou ter se obra as luca Vou fazer serenata Vou dizer que te amo, pra todo mundo lá na praça Você e seu brazuca, vão fazer serenata Eu sei que vão falar, que eu tô na garrafa Hoje isso vai ser Vai ser tudo diferente Vai ser tudo diferente Vai ser tudo diferente Tá bonito, tá bonito Hoje isso vai ser Vai ser tudo diferente Vai ser tudo diferente Vai ser tudo diferente A minha mãe já reclamou